Ei gente, tudo bem? Quem acompanha o canal sabe que hoje é dia de pisca-alerta, um quadro onde a gente traz o que está chamando a atenção aí no mundo automotivo. E hoje eu tenho uma pergunta pra você. Você lê manual do proprietário? Manual de instruções do seu carro? Pois se não, você deveria começar a fazer isso. Esse manual é a única coisa que te dá garantia ali de todos os prazos, de tudo que foi feito no carro e a única coisa que garante a fábrica também. E aí a gente recebeu uma mensagem sobre uma incoerência entre o que dizia o manual e o que estavam dizendo algumas concessionárias da Chevrolet. Acredita? Pois é, Marcelo Jabulas foi atrás pra contar melhor pra vocês, então acompanha aí. Pois é, muita gente acha que o manual do proprietário é um livrinho que serve pra valorizar o carro na hora da revenda, né? Pois é, bota no anúncio todo o tamanho, com manual, né? Como se fosse um acessório, um opcional sofisticado e caríssimo. Mas, na verdade, esse livretinho aqui, como o próprio nome indica, é o manual de instruções. Tudo que você precisa saber sobre o seu carro tá aqui, velho. Nesse calhamaço de papel aqui, que tem informações sobre a parte elétrica, a parte mecânica. Você tem tudo ali, você inclusive tem ali uma parte que é destinada ali para o registro das suas manutenções periódicas. Ali você tem a especificação correta do lubrificante, qual o tipo de lubrificante pra óleo de caixa, óleo de motor e por aí vai. Bom, e como estamos falando de lubrificante, a gente recebeu aqui uma dúvida do Rafael, né, da nossa audiência. Rafael, ele tem um Chevrolet Tracker da nova geração e ele entrou em contato com a revenda para fazer a substituição do óleo de caixa. Pois é, segundo o manual, o óleo de caixa deve ser substituído a cada 80 mil quilômetros. No entanto, ao ligar para autorizado, ele foi informado pelo atendente que não precisava se preocupar, não, que ele deveria só se preocupar com a troca do óleo da transmissão a partir dos 100 mil quilômetros. E o mais indicado era que fosse feita aos 120 mil. Antes disso, estaria ali desperdiçando dinheiro. Bom, e aí o Rafael ficou na dúvida, né, o que eu faço? Obedeço o cara da concessionária ou obedeço ao manual, né? Bom, Rafael, o lance é o seguinte, bicho, você tem que obedecer irrestritamente o seu manual, tá? O manual do proprietário é igual bula de remédio, cara. Ele tá falando o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, você tem que obedecer aí a determinação do fabricante. Troca aos 80 mil quilômetros o seu óleo de transmissão. A gente, inclusive, procurou a GM que reforçou, né, esse comunicado, né? A assessoria da GM foi muito infática. Não, obedeça o que tá no manual, né? Pois, muitas vezes, o cara que tá lá, talvez não seja o técnico, seja apenas um telefonista, alguém que não tenha qualificação para poder responder ali qual é a especificação. Além do mais, o cara nem viu o carro, não sabe qual que é o modelo, qual que é a diferença, né? Pode ter uma confusão. Afinal de contas, né, a gente tem que lembrar que, por exemplo, automóveis com transmissão manual, muitas vezes nem é preciso trocar o óleo da caixa. Óleo de transmissão ali, cara, que você vai lá toda vez pra fazer a troca do óleo do motor, o cara vai lá, abre lá o pininho, dá uma conferida no nível, se tá tudo certinho. Ponto, você não mexe nisso. Mas com transmissão automática, bicho, aí o cuidado é maior. São transmissões que operam com um nível mais alto de temperatura, tem um mecanismo mais sofisticado, tudo mais delicado. E, realmente, é necessário fazer a troca do óleo de motor dentro desses cronogramas, que são mais curtos que o cronograma da transmissão manual. Meu pai, que é proprietário de um Honda HR-V, ele foi surpreendido, assim, com o carro dele com 20 mil quilômetros. E aí, na revisão, a concessionária foi e falou que era necessário fazer a substituição do óleo da caixa, da transmissão CVT. Ele tomou um susto, falei, pô, nunca fiz isso. Tive não sei quantos carros, nunca precisei trocar o óleo de caixa. E foi necessário. E, na época, foi cara, ele ficou meio bolado. E a gente procurou a Honda. E, inclusive, a própria Honda, na época, foi e falou, não, realmente, é feita uma troca antecipada, ali, na primeira quilometragem e tal, mas é a média, a troca a cada 40 mil quilômetros. Ou seja, bem menos, né, do que os 80 mil do Tracker e muito menos do que os 100, 150 mil de uma caixa manual. Então, tá aí. Rafael, né, confia no seu manual do proprietário. E, pro meu velho pai também, fica atento no manual do proprietário, pois o manual do proprietário é que vai dar todas as diretrizes do que você deve fazer para manter o seu carro em perfeito funcionamento. Beleza? Então, né, alguém aí também, já da audiência aí, já teve algum problema ali? Bicho, ficou na dúvida sobre a leitura do manual? Não tem o manual do seu carro? Pois é, se você, por exemplo, tem um Tracker, perdeu o manual, não fica bolado, não. Você pode dar um pulo lá no site da Chevrolet, né, chevrolet.com.br, vai na aba Serviços, na aba Serviços tem lá manual do proprietário, e você pode fazer o download do PDF do manual de diferentes modelos. Só lá ir preenchendo ali a aba, né, ano do modelo, marca do modelo, tipo do modelo, e você vai conseguir o seu manual, e você fica ali as pampas, qualquer dúvida, consulte sempre o manual. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado. Se você quiser ver um teste do Tracker, dá um pulinho lá na garagem de Abulas. A gente andou lá no Tracker algumas vezes, e todas as vezes com o ódio de caixa dentro da validade. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto